Irmãos, igual a Pai do Senhor, aleluia Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair, Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Teus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Teus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Você da força pra seguir Quando meu coração calou Você de intercessor O meu ajudador O meu Consolador 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 Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Sinto um vazio Sinto um vazio quando estou longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Amém.